Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do Cateado Opus Championship 4 Silver League. Teremos hoje a minha, a sua e a nossa From the Ebs, enfrentando a Grind. O primeiro confronto na fase de grupos, a From the Ebs vem com Enis Sage, da Eka Flip, um dueto bem forte, na verdade um trio bem forte, né? E o Eka de última escolha, mano, o Eka ficou aberto até a última escolha, e é isso, hein, mano? Diferenciado, eu diria. Do outro lado, a gente vai ter a Grind com Oza, Stimmer e Op, também é um excelente trio, dois times muito fortes. Dá pra ver que a Grind já pegou o Oza do famigerado Jean pra tirar da mão do Brabo, também banir o Shell do Astolfo, né? O Super Mago do Jean também foi de ralo por ali, o Roll Large do Ultimate, enfim. Foi um draft aí estudado e bem feito pelas equipes, e vamos ver qual é que vai ser. O Oza e Stimmer é muito bom, aqui vai ter muita erosão, né, mano? Se o Stimmer estiver de perfurador, ainda aliado ao erosão do Iop, é muita coisa, mas a gente tem o famigerado e costumeiro, sustain e entrave, e tudo aquilo que o Sarge ainda pode trazer pra uma partida. Vamos ver como é que vai ser, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e tamo junto, velho. Lembrando que a partida foi gravada, porque ela aconteceu ao mesmo tempo que alguma das partidas da Liga de Ouro. É a cara normal? Vamos se catar vocês, rapaz. Aô, YouTube, vamos começar! Salve, Guardian! Ó, a luta começa, o time de azul é o famigerado time da Grind, e o time de vermelho é o time da From the Abyss. O Chipeu já gastou o pescador, já botou o pescador ali no Sajda, ok. E como a gente pressupôs, ele está de perfuradora, né? Já bufou ali a perfuradora, bufou também uma luneta e uma blindagem nele próprio, já ficou um pouco exposto ali, um pouco pra frente, né? E vale dizer, mano, que esse confronto é muito top, porque a gente tem o Slidax de Oza, né? Não posso esquecer de comentar sobre isso. É, talvez o confronto dos maiores Ozas do jogo, né? Tem o Kuk agora que está brilhando lá na Solary, mas o Slidax e o G do Abismo também são, pô... Acho que são os três principais Ozas aí da atualidade, né? O Kuk, o Jean e o Slidax. E nesse jogo, além de tomar o Oza do Jean, o Slidax pegou o seu melhor personagem, né? Hum, eu confundi, não é o Slidax que está na Grind, mano? O Slidax está na Espo, né, velho? Eu confundi, mas o cara também está trajado de Slidax, pô... Está usando a cor do cara, mano? Mas enfim, então ele só... Não sei se o Kastor é menhosa ou se ele pegou pra tirar do Jean. Pensei que era o Slidax pela skin, mano. Está na porra da mesma skin do cara, velho. Está de sacanagem, meu irmão. Vai fazer só o próprio skin, Kastor, porra. Aí você confunde o Kaster aqui, mano? Está de sacanagem, doidão? Esse cara aí vai ser cobrado, hein, velho? Já fico o aviso. Oh, está achando o K, né, velho? Ai, vamos ver como é que segue, mano. O Oza já botou os Tofus, o Tofus já vai batendo no Jean. O Jean está jogando o Dieka nesse partido aqui. O Astou deve ser o Sajda, né? O Astou acho que é o Eni. O Sajda é o Ultimate. O Astou é o Eni, perfeito. Astou, Eni, Ripsa, retirada de PA pelos escudos. Vamos lá, ó. O Sajda está de dano à distância. Deve estar usando o conjunto da Aurora Púrpura. Ou não, né? Mas pelo escudo eu diria que sim. O Eka Flip está de dano corpo a corpo. Será que ele está de empurrão, mano? O Eni, Ripsa está de retirada PA, padrão. Do outro lado a gente tem o Stimmer com o escudo hélice para ter uma esquiva PM. Iop dando corpo a corpo. E o Oza com o escudo de resistência à distância. Salve, Matheus! Bem-vindo, mano. Está rolando o KTA, velho. KTA pela Liga de Prata. A disputa da fase de grupos aqui entre From the Abyss, a equipe de vermelho, enfrentando a Grind, a equipe de azul. Oxi! O Massacre buffou poder no shipeu, mano. Deu poder no seu aliado. O Stimmer está de poder, mano. Que doideira, hein? Mano, o Eka está realmente de terra e dando empurrão. Batendo os dois Tofus, não finalizou nenhum. Mas invocou também o gatinho de bater e dar potência para ele, né? Então talvez o gatinho finalize os dois Tofus. Finalizou e beleza. Bofou 240 de potência no Eka Flip. Vez do shipeu, mano. 13 pontos de ação e 5 de movimento. Será que eles vêm como, hein? A From the Abyss vai querer fazer o combo da maldição voodoo de inteligência com Eka de empurrão? Então pode ser, hein, mano? Bem observado, hein, Eric? Bem observado. É um combo bem forte, mano. Vai bater muito. Se pegar, vai machucar. Evoluiu a torre para o level 3 do shipeu. Mas apenas se protegeu por ali. Quem joga agora é o Ultimate DZ. 15 AP para ele e 6 pontos de movimento. 6 pontos de movimento. Vai fazer um estrago se pegar, velho. Mas as duas equipes são muito boas, né? O time da Grage tem mais erosão, né, mano? Eu diria que tem até... É que não dá para dizer que bate mais, porque o Sajda é um boneco um pouco desnivelado no quesito dano, né? Mas no dano base, o time da Grage bate mais. Só que o Sajda dando dano progressivo, não tem jeito, né? Se ele pega 2, 3 infectado aí, é... Porra, só alegria, vocês sabem. Ultimate está batendo bem no terremoto, hein, mano? 500 de dano no pescador. Ô, louco! Puxou a perfuradora, mano. O que ele botou aí, Flávio, para ficar preso no pescador? Não vai ficar, não? Acho que o level 1 só puxa duas, né? Vez do Casta. 3 AP e 6 AP para ele. O Oza que está de ar. A princípio, né? Inclusive, ele tem pouca resistência ao ar e à terra. Essa resistência dele baixa a terra aí, está bem convidativa para o Eka Flip, hein, galera? O Eka vai vir nervoso. O Tofu já finalizou o gatinho. Tirou a potência e a Goeca tinha bufado. Olha o Gontrax aí, ó. Escuta aí, ó. Salve. Cheguei. Boa noite, Bruno. Receba! Porque o cara é dado voo de perder. Receba! Tamo junto, Gontreco! Muito obrigado pelos 13 mesmo, porra! É nóis, mano. Obrigado pelo resub. Boa sorte nos sorteios desse mês. E tamo junto, mano. Boa noite. Você tá bem, velho? Seja bem-vindo. Como é que foi o Domingão, cara? Como é que está sendo, na real? Obrigadão, viu, mano? Muito obrigado pelo carinho, mano. 13 meses, mano. Um ano e um mês. O homem é forte demais. Dor de cabeça tá ouro, mas passei pra deixar o resub. Pô, melhoras, mano. Melhoras, viu? Melhoras, meu amigo. Ó, o N não tinha muito o que fazer, mano. Então ela deu uma perícia de arma ali e tal. Bateu no negócio. Curou os amigos. Bufou o PM e ficou por isso. O Yop já vai escondendo de novo a perfuradora. E é isso. Ficou exposto o Yop, hein? Ficou exposto o Yop ali. Quem joga agora é o Jean Fabrice e o Eka Flip. São 13 pontos de ação e 12 de movimento. E é o tipo de turno que eu não duvido nada o Jean meter o biruto e sair pra cima do Yop lá, mano. Muito PM no turno. Ó lá, ó. Já deu o odor. Foi no Osa. Ou nos Tufu, né? Tanto faz. Rapaz! O Yop bufou o poder no Stimmer e o Eka bufou o Roda da Fortuna no Sajda. Beleza. Jogo estudado. Jogo tranquilo. Vamos ver o que vai fazer o Chipão então, né, mano? Tá perdendo já os turnos de poder. Ele já não bateu no outro turno. Tá com cara de que ele não vai pra cima nesse também, né? O time da Frondeb está... Retrancado, né? Tá diferente aí, né? Os caras estão esperando lá embaixo. Não dá pra ficar exposto com tudo isso de erosão, né? Se bufou o alcance, matou a árvore. Se bufou o alcance no Osa. Fez o Sajda. Finalizou o Pescador. 3 de 8. O bom é que o Yop já tá na visão, né, mano? Se tiver alcance, é só alegria. Tome. Árvore. E treante. Salve, Falcos. Bem-vindo, mano. De boa é você? Bom, a Super Poderosa tirou um PM ali do Massacre 1 do Shipeu. Também tirou a perda de PM dos dois e ficou por isso. Chega a vez do Casta. Ele ganhou bônus de PA do Ocre e de PM do Abissal. Baixe na árvore. Finaliza a árvore. Vai bufando o Dragocargas, mano. Dragocarga 3 de 4 e lá vem ele, o Dragão Vermelho. Eu tô só aquele meme do Eu Tô Muito Feliz, mano? Aí sim, hein? Seja bem-vindo, velho. Sajda é vida, Aldi. Sajda é duro, mano. O boneco é... Nervoso. O Dragão Vermelho já vai removendo tanto o Yop quanto a Steamer. E aqui fica a mesma coisa, né? O Astolf também não vai fazer nada no turno. É só renovando o buff. Dando regeneração. E é isso aí, fé. Até acertou um daninho no Yop ali, mas pouca coisa, né? Mano, essa é uma pergunta que nem a ciência explica, baixinha. Cadê o Eronzada? O Yop já tá gastando todas as invocações dele. Só falta o Shaffer. Já gastou a Cenoura e gastou a Aracne. Jogo muito estudado as duas equipes, hein, mano? Quem tá com mais medo de rushar aqui? A From the Abyss ou a Grind? Quem deveria ter que tomar a iniciativa? Eu diria que o time da Grind tem mais opções, né, mano? Tem mais erosão, tem a versatilidade do Oz ali. Mas não dá pra ir pra cima de um Eka com 16 AP e 10 PM também, né, velho? Tem que ser sincero. Mas é aí que tá também. As duas equipes não tiveram um personagem muito de posicionamento, né? Então fica um jogo meio badarosco, assim, de assistir. Porque, tipo, ninguém quer se expor. Mas o Gen foi, ó. O Gen é maluco, né? Vai dar uma ciangal pra grudar? Nada, só o titante. E aí chegou. A iniciativa é sempre da From the Abyss, né, mano? Já bateu 50% da vida do Yop ali. Ele não durouzão, mas destruiu o maluco, velho. E isso que ele deu roda da fortuna no Sard, tá? Foi com o Sejal Pote, mas vai tomar também do Steamer, mano. Ó, a Maré vem vindo. Maré é um feitiço muito bom, mano. Batiscafo evoluiu e armadura de sal. Curaça. E aí já bufou escudo em todo mundo. Bateu no Gia do Abismo. E vamos ver a Sard, mano. 15 pontos de ação, 8 de movimento. Vale lembrar que o Yop e o Steamer estão infectados. É um turno pra ser muito bom pra Ultimate DZ aí, hein, velho? Só que ele não tem muita visão em ninguém, né? Olha o terremoto, mano. Cirúrgico, hein? Maldição voodoo. Acho que o Yop tá de Friction, mano. Ele se deu Friction, se bobear. Aí saiu puxando tudo aí, meio estranho. Mas ok, já teve um tranche novo, porque o Oza tinha removido, né? Então o Sard ainda passando o turno, eles não ficariam mais infectados. Por conta disso, o Ultimate DZ já mandou um tranche novo. A situação do Yop tá muito complicada. Tá muito prejudicado. E quem joga na sequência é o Kasta. Mas o Ekaflip do Gia do Abito também não tá na melhor situação, não, né? Mais fácil é que a morrer que o Yop? Será, aí, velho? Será que... Mano, é que o Eni tem visão do Yop, né, velho? Pra finalizar, não? Eu acho que o Yop tá morto, pô. Sendo sincero. É que o Yop tá morto, pô. Ó lá, ó. É que, ó, o Oza conseguiu curar legal ali o Yop também, né, velho? Então, não matou o Yop, o Eni. Tentou curar um pouco o seu Eka e ficou por isso. Será que o Yop vai matar o Gia do Abismo, mano? 12 APs pra ele. Finalmente um furor que não vai ser na Invoque. Mas tá certo. Tem que esperar a hora certa, mano. 12 PAs e 1 PM pro Massacre, mano. Será que vai matar o Gia? Deu um erosão. Outra começa erodindo, eu acho que não vai matar, velho. Sempre que o Yop começa erodindo, eu acho que ele não vai matar. Porque, né? Tá erodindo pra tirar a vida máxima. O que significa que o cara vai ficar vivo, ó. Ele não tentou matar pra tentar ficar vivo. E ele vai ficar vivo, né? Porque tem vitalidade e tem virtude. Então se buffou 1.000 de escudo, mais 1.000 de vida. Muita coisa, né? O Yop foi fraco? Ele tava sem poder buffado, né, mano? Deu poder no steamer. Mas buffou bem ali, né, mano? Bateu bem, não bateu mal não. Foi bem, ó. A vida máxima do Gia do Abismo já caiu pra 3.000. Chega a vez do Gia do Abismo que ele faz. Deu um contra-golpe. Eu daria odor, mano. Eu daria um odor no meio dos dois aí. Nossa, mano. 1.300 de dano. Aí combou tudo, ó. Rolou o combo, mano. Foram os 1.300 de dano no destino do Ikaflip ali. Ele correu e ficou por isso. O Gia do Abismo que tá de sorte e contra-golpe, mano. Mano, a jogada foi muito boa. Porque talvez ele ainda tenha travado esse steamer no Sajda. Vai obrigar o steamer a dar uma maré aí, ó. Maré não, torpedo, desculpa. Ó lá, já deu o torpedo. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que ele bateu no Iop, ele tirou 3 AP do steamer de maneira indireta, né? E aí o steamer já mudou o estilo de jogo, ó. Evoluiu a torre de defesa pro level 3, escudou o Iop, trocou com ele na maré e de novo jogou o pescador na base do Ultimate DZ. 4 AP, tirou todo o escudo do Iop e ainda tomou na vida, né, o gato negro? 12 AP, 8 PM pro Ultimate DZ. Aí ele foi ligeiro, ó. Infectou o pescador e aí não precisa nem andar, ó. Infectou o pescador, bateu em todo mundo e botou uma árvore lá no Oza. Aí Flávio vai curar o Eka ali, eu acho. Não, não conseguia. Super Poderosa. Tirou 2 PMs do Iop e 1 PM do steamer. Ainda bateu no shipeu ali, ó. Chega a vez do Kasta, ele vem pra cima. Chamou o Tofu Dourado, passou o dano na Sajda, punção, Tofu Albino, picada motivante. Aí vai virar? Vai virar na Sajda, velho? Vai rolar uma... O Tofu Dourado vai pular trocando ali e empurrar depois? Bater trocando ele de lado e empurrar na sequência? Tofu Albino quase finalizou a Inflável. Vamos ver o Dourado. Só tem 5 PA, né? Não vai conseguir fazer tanto. Vai jogar na diagonal só. Mas foi bem, porque travou de novo a Sajda no Pescador, né? O Kasta também não é bobo, hein? O Kasta também não é bobo, né? Lá vai o Astofo, estimulou todo mundo. Vai tirando os PAs ali do Sajda, aproveitou ali o dano da maldição voodoo. Silêncio vem também do Sajda, ó, do Steamer. Tirou o PA do Steamer, aí deu um silêncio no Steamer e no Oza. Tirou 3 PAs de um e 4 do outro. O Shipeu perdeu 7 PAs ao total e o Kasta, que é o Oza, perdeu 3. Quem joga agora é o Massacre, o Sacre... O Sacre, ó. É que Massacre é relativo, né, mano? Te induz ao erro, né? O Yop, Massacre. 11 AP e 2 PM pra ele. Pulou na Sajda, mano. Bateu bastante, velho. Bateu bastante. Ele deu erosão depois porque entrou o Dofus Marfim, tá, galera? E... Na balança, né? E aí chega a vez do Jean, ele tá recebendo agora 150% dos danos. Já que... Já que ele tinha dado sorte, né? Então, agora sim, ele dá o Odor e toma dano... Nossa, mãe! Matou o Steamer! Ok. Tá bom, então. Matou o Steamer do nada! Caraca, moleque! Que que é isso? Mas... Ficou exposto, hein? Que dano foi esse? Sai fora, mano. É... Empurrão com Maldição Voodoo, velho. É o Sajda. Aliado... Ao Eka. Mas, mano... O G do Abismo tá tecado e o Sajda também, velho. Talvez aqui ainda tenha jogo, hein? O Osa tem uma invocação em campo e tá picado motivado. Estou falbindo aí, velho. Ó, tem duas infláveis pra darem uma curada no Eka. Vai ser, então, cerca de 700 de cura pra ele. Mas a situação é complicada. Ih, a segunda não conseguia curar o Eka, não. Curou só o... Ou conseguia, mas prefiro curar o Sajda, não sei. Vai chegar a vez do Kasta agora, hein? 10 APs pra ele só. Cara, parece bobeira. Mas o silêncio do Eni foi na hora certinha, né? Só que eu não sei não se o Jean vai viver, viu? 2 mil de vida no Sajda. 1 mil e 6 de vida no Jean. Vai morrer também. Houve uma troca aqui, hein? Uma troca sincera. E aí é 2v2. 82 de vida pro Eka e ele vai de ralo. O Yop tá com 2 mil e 200 de vida. E tá com uma 20 de bufada. Então, é tipo... É como se ele estivesse com 1.200 de vida, né? Tá de mil de vitalidade bufada. Eu não cheguei a ver se o Eni tá removendo inimigo ou aliado. Mas se ele estiver removendo inimigo... Agora já não dá mais, né? Dá pra sonhar e finalizar o Yop. Mas acho que não vai ser o caso. 14 AP e 9 AP pro Astolfo, mano. Sajda e Eni contra a Yopiosa. Quem ganha esse duo aí, galera? Quem ganha esse 2v2? Sajda e Eni ou Yopiosa? O Eni ainda tem muita vida, né? Sajda versus 3 é win? Sajda. Classe sobrenatural. Mas não sei, mano. Porque ninguém tá infectado agora, né? Só que o Yop tá um pouco tecado. Vamos ver. E o time da... Da Grind tem erosão, né? O time da From Debs, não. Só que o time da From Debs tem entrave. O da Grind, não. E o Sajda, ó. Já tá com 3,66 de vida máxima, né? Lembra que os caras já tinham focado o Sajda ali um pouquinho antes. A vantagem é da Grind. Só que o Sajda é um boneco que cresce, né? Vamos ver o quão grande esse daí vai ficar. Escuta aí. Então, escuta aí. Perfeito. Seja bem-vindo, meu querido. E aí, JJ? Pikachu! Obrigado demais pelo carinho, mano. Obrigado pelo recebo. Obrigado pelos 5 meses. Boa sorte nos sorteios desse mês. E é nóis, mano. Como é que você tá, velho? Obrigado demais pelo apoio, viu, mano? Muito obrigado. Você que tá vendo pelo YouTube e é assinante da Amazon, né? Saiba que você pode se tornar um sub do Dovis ao Cubo na Twitch. Twitch.tv.dovis ao Cubo. Dessa forma, além de me ajudar financeiramente, você não vai ter cobrança nenhuma mais por isso. Se você já for assinante da Amazon e ainda vai ter um monte de benefícios e vantagens na nossa live, velho. Não vai mais sancar Edge. Vai participar dos sorteios mesmo quando você não estiver assistindo. E vai participar também de sorteios exclusivos. Obrigado. Se você tá gostando do vídeo, não esquece, deixa o like e se inscreve, mano. E vem assistir ao vivo pra gente trocar uma ideia também. Tudo bem por aqui também, JJ? Ó, lá vem o Oza, trouxe o Tofu 3 de novo. E aí, nesse momento, o Sajda tem 3 invocações, o Oza tem 3. E é isso, mano. E o Eni tem o coelho, né? Inclusive, mano, sei lá, eu costumo gostar de matar um coelho do Eni quando eu vou pra um 2v2, uma situação assim. Às vezes atrapalha muito matar o coelho, né, velho? Atrapalha bastante. Tira locomoção, tira cura, tira... Ih, caralho! O maluco tá louco, porra? O que ele fez, mano? O cara bateu no próprio Tofu, porra. Nossa, velho. Ele ia matar a Lunática e... Nossa, mãe do céu. Eu vou fingir que não vi, hein? Eu vou fingir que não vi, hein? Mas... Aí funicou, hein, velho? Aí complica pra grind, já mandou emote triste ali. E o Kasta, pô, Kasta, sinto muito, velho. Eu sinto muito ali, rolou uma... Um racha no elenco da grind. Os Tofu não entraram em acordo em quem ia matar a Lunática. No final das contas, ninguém matou. O Tofu albino tomou o prejuízo. Aí complica, mano. Aí complica um pouquinho, velho. Nessa hora, o Gia do Abismo deve estar de sorriso largo assistindo, né, velho? Ele que morreu, pô, deve ter ficado feliz, viu, mano? Nesse momento. Ele deve ter falado assim. Vai lá e pega o meu rosa, mano. Isso aí é maldição. É zica do Jean, velho. Confia. Pensei que o Yop ia bater no rosa agora também. Já falava que porra é essa, mano? Mas aí o Yop tá sereno. Bufou, bufou. Pulou, bufou uma virtude. Finalizou a Lunática. E ok. Calma, galera. Calma. Não vamos crucificar os caras. Ele poderia... O que mudou nessa jogada? O Tofu Albino poderia ter ficado com um pouquinho mais de vida e o Yop poderia estar finalizando a árvore. Só isso, tá ligado? Só isso foi a mudança. Vamos seguir daí. O time da caça tá muito bem no jogo. Não pode se deixar ela abalar por causa dessa jogada. Não mudou muito no jogo isso daí, velho. Acabou que ele deu o pé da árvore pro Ultimate, mas foi só isso. Maldição Vudu no Yop e no Tofu Dourado. Vai batendo mais um pouco ali no Yop. Colocou um treante. Olha aí, ó. Isso que é fogo, ó. Porque ele matou o Tofu Dourado e já conseguiu colocar o treante pra infectar os dois de novo. Então, olha aí. Parece que foi pouca coisa aqueles peazinhos, aquela árvore viva. Só uma árvore viva, mano. Mas graças a essa árvore viva, o Sarge ainda conseguiu finalizar o Tofu Dourado e infectar novamente os dois adversários aí, os dois jogadores da Grind, né, mano? Então, é... É um erro bem bobo, né? Que aparentemente não ia mudar tanto no jogo, mas... Deu uma boa ajuda pro Sarge, não dá pra dizer o contrário, né? Erro de clique, né, mano? Papo reto, hein, Miguel? Você viu, né, velho? Ó lá, lá vai o Casta agora. Ó, mas aí os caras foram bem. Aparentemente vão finalizar o Tofu... O Coelho, mano. Chicote, depenagem, chicote, chicote... Mas aí o Oza tá meio exposto demais, hein? Vai perder PA pro Eni. Apesar que também o time da Front Abbey tá focando o Yop, né? Então o Oza tem que se expor mesmo, não tem jeito. Ó, a Trap bem posicionada, acertou o Eni e o Tofu. Jogou bem agora o Oza. É, se o Oza remove o Yop, ele também vai remover a vitalidade. É o que ele fez, ó. Ele removeu o Yop pra tirar, né, estado infectado e também maldição voodoo. Mas indiretamente retirou a vitalidade, pelo menos em um turno de duração. A vitalidade tava bufada no Yop. Vê o Astolfo. Ele que agora não tem coelho, não tem nada, bateu tudo no Yop e correu pra se curar no glifo do coelhinho, né? Pra quem não sabe, quando o coelho do Eni morre, forma-se esse glifo aí rosinha. E os aliados do Eni que terminarem dentro do glifo são curados aí em porcentagem da vida. E aí Tchau, tchau. 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 E tá infectado o Yop mais uma vez, né, mano? Super poderosa bem escondidinha ali. O Oz arruxou bem pra cima do Yop, hein, mano? Pra curar ela inteira. É isso, mano, os caras vão ficar esperando a hora certa, né, velho? Tá o Eni e o Sajin andando lá do mapa, o Oz e o Yop do outro e... E nada acontece com o Baína, mas... O... o... o time da grande tá certo, o Yop tá muito prejudicado. A From the Abyss pode se arriscar um pouco mais, mano. Mas tá tentando ganhar tempo e criaturas aí pro Sajin da crescer. O Eni também deve ter o Eni também deve estar esperando ter o Coelho de novo pra reivocar, né, mano? Não vale também ficar exposto em situações não muito favoráveis. Double Medo ali do Astolfo pra cima do Ultimate, beleza. Ufô Potência também na Super Poderosa. E o Yop dá um Furor, finaliza a Árvore. E o Yop bufou o poder, mano. Renovou a Vitalidade, deu o poder, tá bufado pro próximo turno aí, Reza Lenda, que vai ser o turno do Arrebenta. Mas será que vai mesmo? E o Yop vai lá dar uma de... Rodilindo? Quem é Rodilindo? Ah, é o Rodinei do Flamengo, né, Gato Negro? Ah, velho. Golaço, golaço de matador, mano. Tá de sacanagem, né, velho? Vez do Casta. Três EAPs pra ele, mano. Só tem quatro pontos de movimento. O famoso Rodinei lataria, né, velho? Ok. Ok. É, o Oza daqui a pouco ele vai parar de curar o Yop, porque ele vai ficar de vida cheia, né? Salve, Luna! Obrigado pelo follow. Tudo bem contigo, Luna Frosch? Luna Frosch X. Tudo bem? Olha lá. O tempo pro Yop ficar basicamente com vida foi o tempo necessário para que o Enin reinvocasse o seu coelho. E aí, galera, como eu disse, né? O Enin tá esperando reinvocar o coelho pra ir pra cima. E foi exatamente o que aconteceu, mano. O Astolfo já botou o coelho no mesmo momento. Já foi pra cima. Vai finalizar ali o Dragão Vermelho. Vai sobrar uma torta na testa do Yop? Não, não sei. Não vai. Foi. Toma a seletiva. Foi alternativa, inclusive. Foi puxada ali pela Freakshon, mas já voltou pra trás. E beleza. Quem joga na sequência é o Yop. Yop se puxa na árvore do Pandemônio. Buffo Furor. Finaliza a árvore. Eu não queria dizer nada não, mas a concentração matava, né? Mas ok. Ele quis manter a distância, ok? Tava esperando o momento certo pra dar virtude. Já buffou a virtude ali entre ele e o Oza. Ganhou mais mil de escudo. Manteve o seu Furor buffado. Então, pensando que ele não ia pra cima, foi inteligente em fazer dessa forma. Meu Deus, eles querem empatar? Será que a Grind quer o empate, mano? Doze turnos já, né? A From the Airbys se ligou que eles poderiam estar buscando isso. Mas também não sei se foi só coincidência de esperar reenvocar o Coelho dele pra ruxar. Ou se eles estão imaginando mesmo. Falaram, pô, esses caras querem empatar e nós queremos ganhar, né? Então vamos pra cima. Vamos ver, velho. Mais um treante, mais uma infecção. Tira o PM do Oza, bota a árvore no caminho. A Inflável fica ali na retranca. Quem joga na sequência é a Super Poderosa, que vai tirar mais PM do Oza ali pra baixo. O Oza perdeu ao total 3 pontos de movimento. Sobraram ainda 3 pra ele. Ele ganha 1 ponto de ação extra ali, graças ao Dofus Abissal que tá usando. E ok. O cara tá quase fulvido e bufou Virtude, era Poder. O problema é que ele tá com duas VIT bufadas também, né mano? É complicado. Ok, fez o Oza Tofu. O Oza vai mostrar quem é o batedor do time? O Yop tá cansado? É, bateu bastante lá no site do Oza. Só que aí o Oza Tofu já vem, né? Vai curar, mano. Vai curar. Vai bater talvez nas invoques ali. Já deu o escudo. Escudo, cura, silêncio. Não acertou o Yop, hein mano? Acertou só o Oza e as invocações com esse silêncio aí o Oza Tofu. Silêncio meio polêmico, eu diria, né? Será que valia dar esse silêncio agora? Não sei. Yop já chega a vez, pulou na Sade. E agora sim, lá vem o Massacre de novo, né? O Furor a gente sabe que tá bufado, não tem jeito. Erosão, bateu bem, 500 de dano, né? Concentração, concentração e Furor. Mil de dano, bateu demais, mano. 32% de resistência tem Ultimate DC, velho. Aí já deu um Veneno Paralizante ali. Vai batendo em todo mundo. Meu Deus, mano. Aí a Sajda foi Sajda, né? Matou as duas invocações, bateu no Oza, bateu no Yop. Ainda se curou com a Inflava e vai tirar a PM com a Super. Muito forte, né? Vem as do Casta, lá vem ele. Essa classe, né, velho? Sala de dano de 15 PM, 2800 de dano de muro. Cara, eu ia no W-Omson, né? Ok, mano. Ok, mano. Mano, é From the Ebb sem não, hein, velho? Vamos ver agora. A Mota São Voodoo vai entrando. Perdeu só 1 PA o Yop. O Astolfo deu uma curada ali na Solidariedade. Varinhada no Yop. Grudou ele no corpo a corpo. Empurrou a Sajda pra trás. Mas, situação da Sajda ali do Ultimate DZ não é a mais favorável, hein? Chega a vez do Yop, ele tava mutilado. Perde mais 3 pontos de ação. 9 PA pra ele. 4 pontos de movimento. 1.600 de vida. Ele tá com uma vitalidade aí de um turno. Tem que renovar, né? Ah, ah. Vai ter que renovar. Tem que renovar 20, mano. Tem jeito. Renovar a vitalidade antes de toda e qualquer coisa. O local que o Astolfo ficou parado foi muito bom, porque daquela forma o Yop não conseguia chegar andando na Sajda com esses 4 PEMs que ele tem. E ok. O Astolfo tomou o furor ali do Yop e ele bufou o furor no Astolfo e tirou os PEMs do famigerado N-Ripsa da Frondebs, deixando-o imune à distância e no estado de gravidade. Na vez do Sajda. Ele já foi Sajda demais, né? Finaliza ali o Tofudoosa, abaixa em todo mundo enquanto isso, coloca ali uma Lunática e lá vem ele. Botou a Árvore. Vai tirando o PA de Vagabu ainda. E é isso. Ok. Inflável, bufa a turma. Salve, Deves! Bem-vindo, mano! Tudo bem? Está aí, Deves, monstro sagrado. O jogo está bem disputado, esse 2v2, hein, mano? E aí, chat? Quem está ao vivo? Quem vai ganhar isso daqui, mano? Frondebs ou Grind? Grind ou Frondebs? Vai empatar, chat? 14º assalto dessa briga, mano. 14º assalto dessa briga, velho. Aí o Oza está de moedor devastador, mano. Que doideira, doidão. Finalizou lá o Mágica. Frondebs forever? Eu quero que o Sajda ganhe. Perfeita. Frondebs ganha, galera? Vamos ver, então, mano. Vai dando seletiva ali o Astorvo. Eu quero que o Sajda perca, mas acho que ele leva. Olha aí, né? E de repente o Sajda já ficou bem tranquilo ali, ó. Está com bastante vida. E o Yop agora, mano, ele se colocou numa bituca de sino. Porque no turno anterior ele zerou os PMD do Eni, tá ligado? E agora nesse turno que ele poderia ir lá bater no Sajda, ele está em gravidade, mano. Então ele não vai poder pular para ir direto no Sajda. Também não sei se é o que ele faria se não estivesse em gravidade. Mas o que ele fez foi jogar ele para longe, correr, bufar escudo e ficar vivo. Aparentemente a Grind agora está abdicando um pouco aí de buscar o jogo, talvez. Eu não sei dizer se é isso ou se são só as circunstâncias que fazem com que o Yop deva se defender, senão ele vai morrer, né? Acho que talvez seja um pouco de tudo, né, mano? Nessa hora o cara já fala, pô, estamos no 15º turno, né, velho? Eu acho que a gente tem mais chance de perder, será? Porque com certeza essa conversa rola durante a partida entre os caras, tá ligado? E aí, vamos tentar segurar? E aí, vamos para cima, né? Sempre tem as calls. E... E com certeza, nessa partida, isso foi abordado em algum momento. O maior problema para eles, mano, é que olha o Sajda, é imoral, mano. O cara está arrebentando com todo mundo, o Ultimate 10, ele está brabíssimo. O Yop acabou de buffar a Virtude e já foi tudo embora o escudo e ele tomou ainda mais dano, tá ligado? Por mais que a grade, acho que talvez até queira o empate em alguma circunstância aí, tá difícil, hein? Opa, escuta aí, ó. Salve, salve, Snob! Seja bem-vindo, mano! Obrigado pelo carinho, velho! Muito obrigado pelo resub! Tamo junto! E é nóis! Fica aqui, fala dele, mano! Tamo junto, Snob! Obrigado pelos três meses, mano! Valeu demais, velho! Muito obrigado! Chegou no cubo de Colet, hein, mano? O Yop tá morto, é só ser removido. É, mas ninguém consegue remover ele, pô! Beviu o Baneiro Sajda? Não, aí não. Só dá uma adaptadinha, né, velho? Um ajustezinho pontual em algumas circunstâncias. Já faria de tudo um pouco melhor. Bom, lá vem o Eni! Será que o Eni finaliza o Yop, mano? Acho que não. Mas? Pô, talvez você não tivesse dado essa abnegação do Sajda antes a esse... Esse gasto SPA, né, velho? Ah, não, mas matou. Matou sim. Variamos de 6 AP. Ah, 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 ah! Hum, ele foi puxado pelo Friction, meu Deus! Santo Deus! Será que tá envenenado de alguma coisa esse Yop, mano? Não tá. Doze bala diferente, doze litro transparente, doze mil pra gastar à toa com doze fruta no pente. Doze são os pontos de vida do Yop, mano. Doze PV pra ele. Já deu um pandemônio. Já pensou ele mata o Sajda agora? Ia ser loucura, tá? Será que ele mata, mano? O cara ficou vivo por doze de vida e tem chance de matar o Sajda da Frode Habs. Minha Nossa Senhora! Aí é sacanagem, né, velho? Se esse OP mata o Sajda aqui, ó... Tchutcharia as grames, não tem jeito. Concentração, concentração, pressão... Ah, acho que ele não tava de furor bufado, mano. Aí também deu as pressão depois de dar as concentração. Um pouco estranho, né, mano? Aí ficou com duzentos e quarenta de vida do Ultimate. Agora sim, o Yop foi pro chapéu. É, acabou, eu acho, né? Quer dizer, talvez não ainda, mano. Talvez só que ainda vire um V1, porque o Asa tem chance ainda de mandar o... Ih, calma aí, se curou muito. Aí o Sajda foi Sajda, né? Aí o Sajda foi... Ah, olha isso, mano. O cara... Se curou mil, mano. Ah, se curou mil e duzentos de dano, velho. O cara se curou mil e duzentos de vida, porra. Mais aí, Flávio, agora, ó. Ah, aí não dá. Mil e seiscentos de cura só do próprio boneco. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. É Sajda, né, velho? Simplesmente Sajda. Simplesmente Sajda. Aí o Kassa já pode mandar o GG e correr pro próximo draft. Porque a primeira partida é da From the Ebs. Não dá mais pra ele. Não dá mais pra buscar a vitória. Jogou muito o Ultimate DZ também, né? Jogou muito. As duas equipes jogaram muito bem. Chegou... Circunstâncias do jogo, eu acho. Fizeram com que o Yop jogasse dessa forma que ele jogou. Não teve muita escolha, né? Ele já tava tecado quando começou o 2v2. Enfim. Jogo bom, jogo bonito, jogo formoso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. É nóis. Valeu, falhou. Fui!